Tudo bem? Como é que bom? Páscoa, espero que seja tudo bem, mais uma aula aí Pra gente tentar acalmar essa mente, trabalhar o corpo, aí curtindo aí, isso, pra chamar o povo, convida, manda convite pro pessoal, sábado, sábado de manhã Feriado, semana santa, todo mundo dormindo até mais tarde, provavelmente Acho que tem bastante tempo pra dormir, né, pra descansar Em três minutos, alguém tem alguma pergunta, pode botar aí Gente, se eu puder, transforma Tá ouvindo direitinho aí? Esperar o pessoal chegar A gente vai fazer uma respiração Energizar o corpo Isso aumenta a imunidade Depois a gente passa pra prática Depois o relaxamento Mas o mais importante mesmo Dentro da prática é Você Conseguir separar O externo do interno Deixar aquilo que tá de lado Deixar um pouco O noticiário de lado As notícias ruins Aliás, se vocês repararam O noticiário só aparece, só fala sobre isso, né Eu acho isso muito ruim A gente tem que Não é possível que não esteja acontecendo mais nada no mundo Diferente disso E o foco tá muito, muito em Brasil Eu acho isso Bom, então eu tô deixando minha televisão ligada Vendo filme Vendo o canal de esporte Que Melhor Né Não tem minha mente compara com outra coisa Estudando Essa semana eu vou Semana passada Junto com o amigo O amigo que me convidou Pra fazer um filme E a gente fez o filme Ele tá terminando de editar E eu vou lançar essa semana Provavelmente lá pra terça-feira Então fique ligado No meu No meu No meu Instagram É uma prática mais avançada Tá De vestidas Parar de cabeça Tá Então Quem que aproveita Coluna Pescoço As coisas Não recomendo Mas se quiser conhecer Se quiser entender Vale a pena dar uma olhada Tá Principalmente Que eu uso Um baixíssimo de conceitos De Você posicionar o seu ombro O que é importante O que é importante Durante o teu trânsito Durante o teu trânsito da prática Em vários ásinas Várias posturas Tá Então vamos lá E aí o tema que eu proponho hoje Eu sempre gosto de Eu sempre gosto de propor o tema É O que que a gente pode Aproveitar esse momento Eu sempre sou uma pessoa Baixíssimo de positivo Apesar desse Todo mundo já passou por dificuldades Na vida Né E aí tem aquelas pessoas Que aproveitam Essas dificuldades Pra crescer Tem pessoas que Enfrentam as dificuldades E não falam nada Ou Ficam mais pessimistas Eu Sempre gosto de aproveitar Esses momentos Pra Arrumar a casa Botar a cabeça em lugar Fazer novos projetos Mudar a minha visão Tá Então a proposta que eu tenho é Que você Pense O que que você pode mudar Daqui pra frente Né O que que você pode melhorar Daqui pra frente Relacionamento com as pessoas Relacionamento com o meio ambiente Tá O que que você pode fazer de diferente Tá Novos trabalhos Então a gente pode pensar nisso De uma forma mais otimista Tá Então vamos lá Cruza as pernas Se você Ó Se você tiver É Uma toalhinha É bom Pra você Botar de parte do joelho Acho que a gente não vai precisar Mas É bom ter Pra você Proteger o joelho Então você pode dobrar o tapetinho Aqui Ele bota o joelho em cima do tapete dobrar Bota a mão no joelho No colo Pra cima e pra baixo Fecha os olhos O povo oriental O povo oriental Né Todo mundo já ouviu falar de Yin e Yang Yin e Yang Então onde tem crise Tem oportunidade E essa Pode ser a oportunidade de você Descobrir alguma coisa Uma nova forma de lidar com as pessoas Com o mundo Aos trabalhos Fecha os olhos Começa a manter sua respiração mais sutil Mais suave Sente o ar entrar Pra sua garganta Traqueia Vai lá no pulmão Abdômen Exala E você vai dar um suspiro bem profundo Deixando o pulmão de ar Exala E aí você leva sua atenção A sua volta Pra rua Os vizinhos Tentando ouvir Todo e qualquer barulho Mas sem apelo Sem atenção Apenas observando Aumentando a sua percepção E você traz atenção Pro seu corpo Cada ponto do seu corpo Como é que você está se sentindo Depois da noite de sono Lembra daqueles pontos mais sensíveis Do seu corpo Joelho Coluna Pescoço Ombro E tenta proteger Adaptando a prática Não precisa fazer tudo Pode se passar a qualquer momento Vai juntar a palma das mãos Frente do coração Vai cantar o mantra um Três vezes Inspirou Um 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 E aí eu Penso na minha intenção Baixo a cabeça em direção às mãos Penso na minha intenção Essa prática pode ser Essa nova forma de Essa nova oportunidade que eu tenho De me relacionar diferente com as pessoas Que eu seja mais compassivo Mais amoroso Mais Dedicada Que eu cuido do meio ambiente Qualquer coisa que você acha que pode melhorar Depois Depois repete três vezes a mesma frase E um relaxamento Depois repete três vezes a mesma frase e um relaxamento Espaço as mãos Abre os olhos A gente vai começar com a respiração A gente vai começar com a respiração aqui Energizar o corpo Eu vou demonstrar primeiro Depois vocês fazem Tá Palma da mão aberta Pra cima Vai inspirar Levantar as mãos Fecha as mãos Fecha as mãos Exala Recorre o bico pra dentro Solta o ar pelo nariz Mais uma vez Inspira levantar as mãos Enche o pulmão de ar Exala Desce a mão Perto Do abdômen Recorre o bico pra dentro Solta o ar pelo nariz Entendeu? Vamos lá Vamos lá Inspira levanta as mãos Fazer dez vezes Exala Inspira Exala Mais uma vez Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bota as mãos no joelho Solta o corpo Fecha os olhos Vou fazer mais uma vez Abre os olhos Inspira os braços Exala Inspira Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Bota as mãos no joelho Acalma a mente E aquece o corpo Isso vai interlaçar o dedo das mãos Primeiro desculpa Separa o braço aqui Vai virar a pau da mão pra cima E o ombro pra trás Exala Pau da mão pra baixo Ombro pra frente Inspira Ombro pra trás Exala Ombro pra frente Inspira Ombro pra trás Exala Ombro pra frente Inspira Dos braços Exala Aproxima os cotovemos lá na frente Ombro pra frente Inspira Ombro pra trás Exala Ombro pra trás Exala Ombro pra trás Ombro pra trás Exala Ombro pra trás Exala Ombro pra trás Exala Ombro pra frente Mais uma vez Inspira Exala Desce a cabeça Agora dos braços Em cada lado dos braços Um Se der Dois Três Inspira Interlace Dedo e a mão Na frente Inspira Outras Exala Função Troca o lado direito 1, 2, 3, inspira, volta, exala para a esquerda, 1, 2, 3, inspira, cresce, exala, bota a mão lá no chão, solta a cabeça e o pescoço, 1, 2, 3, e aí você inspira a cabeça e o ombro um pouco, caminha para o lado direito, deixa eu levar a testa lá no meio, 1, 2, 3, inspira, volta ao centro, caminha para o lado esquerdo, 1, 2, 3, inspira, caminha lá para frente, solta a cabeça no chão do pescoço, 1, 2, 3, inspira, caminha para as mãos, em direção aos pés, levantando a cabeça e o ombro, traz a mão atrás do quadril, se acorda o punho, inspira, almoço para trás, exala, volta, agora levanta os joelhos aqui, bota as pernas aqui, pode virar a ponta do dedo para trás, inspira, exala, deixa os joelhos para ir para lado direito, inspira, volta, exala para o lado esquerdo, inspira, volta, lado direito, inspira, inspira, volta, exala para o lado esquerdo, mais uma vez, inspira, exala, deixa o lado direito do ombro, e aí traz o pé esquerdo lá atrás, desce a cabeça mais direção ao chão, inspira na cabeça e o ombro, traz o pé e volta, vai para o outro lado aqui, e traz o pé direito lá atrás, desce a cabeça lá na frente, inspira, volta, e cruza as pernas aqui, bota a mão lá no chão, passa para o seu do joelho, vai fazer a postura da marca do gato, inspira, exala aqui, exala no pescoço, repara vir para dentro, eu vou tirar os comentários, mais uma vez, faz, tá, mais uma vez, inspira, exala, ficou melhor, né, mais uma vez, inspira, levanta a cabeça e o ombro, exala aqui, chau no pescoço, repara vir para dentro, e voltou na sentou lá nos calcanhares, braço lá para frente 1, 2, 3 inspira, sobe sobre o bolso, subiu eles desceu aqui, dobrando o cotovelo, preferência fechada inspira no cabeçou o ombro exala, leve o cabeçou o ombro, levantou o quadril senta lá nos calcanhares, braço para frente 1, 2, 3 inspira, sobe de novo, exala, dobrando o cotovelo, desceu o cabeçou inspira o cabeçou, exala, desce o ombro, levantou o quadril senta lá nos calcanhares inspira, sobe de novo exala inspira, levantou o braço, ele é direito exala, traz a mão direita aqui, embaixo do ombro esquerdo o ombro direita, deixando o cabeçou o chão você pode deixar o braço esquerdo no vertical vou trazer o braço atrás das costas 1, 2, 3 inspira, bota a mão do lado da cabeça exala e põe o chão inspira, levantou o braço esquerdo exala, mão esquerda embaixo do ombro direita o ombro esquerdo no chão, cabeça no chão braço direita no vertical ou atrás das costas 1, 2, adapta 3, e inspira a mão do lado da cabeça exala, mão subindo cada corpo tem uma capacidade então se adapta a prática a você virou a banda do pé, ninguém está ativendo e aí altera os calcados no chão direita e esquerda direita e esquerda direita e esquerda desce o calcado direito levanta o esquerdo empurra o chão pode ir para trás e para cima troca de lado desce o calcado esquerdo levanta o direito desce o calcado empurra o chão inspira os calcados exala, desce o calcados expira os calcados exala, desce o calcados e a gente vai direto aqui inspira o pé direita lá na frente desceu o calcado esquerdo subiu junto na mão vou virar para o outro lado para vocês ficarem de frente se quiser virar também dois três quatro cinco exala, separa as mãos um, desce o quadril e olha lá para frente dois três quatro cinco inspira, estica a perna da frente exala, anda lá para frente a mão direita vai lá na perna a mão esquerda vai lá para cima um não vira o ombro para frente dois três quatro cinco inspira, volta dobra o joelho da frente botou o contubio lá no joelho inspira, passa o braço esquecendo a cabeça um dois três três quatro cinco inspira, volta separa as mãos virou a palma da mão da frente para cima inspira a mão direita vai lá para trás a mão esquerda vai do joelho ou por trás das costas tenta pegar a perna da frente um dois três quatro cinco exala, desce a mão lá no chão se apoia na mão esquerda inspira o levantamento ao direito um dois três quatro cinco exala, desce a mão no chão cadu lá para trás cadu muco com força das costas dois três cadu muco cadu muco e aí você vai trazer o pé esquerdo lá para frente vai descer o palco direito vai subir juntando as mãos eu vou virar para o outro lado para você ficar de frente um dois três quatro cinco exala, separa de uma desce o quadril e olha lá para frente um separa os ombros e os ombros para trás dois três quatro cinco e inspira, estica a perna da frente exala, desce a mão esquerda da perna punha direita para cima um olha lá para cima dois três quatro cinco e inspira, volta dobra o joelho da frente botou o cotubio lá no joelho e inspira, passa o braço direto da cabeça um dois três quatro cinco e inspira, volta separa o mal virou a pausa, vamos lá para cima e inspira a mão esquerda lá para trás mão direita do joelho ou traça para a nossa porta então pega a perna da frente um dois três quatro cinco exala, desce a mão no chá catora, mão direita inspira, levanta a mão esquerda pode voltar a perna direita do chá um dois três quatro cinco vai lá desce a mão no chão vai caminhar para trás vai na do muco ou descansa lá nos palcanários ou vai lá no chão desce com o cotidiano fechado depois vai na do muco isso sumiu fica lá três quatro cinco e desce desce no chão vai lá nos palcanários braço lá para frente um dois três inspira a cabeça e o ombro caminhou para a direita aqui esticou os braços lá na frente exala até a cabeça no tapete um dois três quatro cinco e inspira volta ao centro uniu para a esquerda esticou os braços exala um dois três quatro cinco e inspira desce a cabeça no tapete braço lá para trás vai pegar a toalhinha aqui ó dois três quatro seis e inspira traz a mão lá para frente e aí sobe o seu vermelho subiu eles vira uma pontinha do pé lá atrás vai pegar a toalhinha aqui ó vai pegar a toalhinha aqui ó vai virar a ponta do pé atrás bota o joelho aqui na toalhinha embaixo do joelho e traz o pé direito lá na frente mão esquerda lá na frente mão direita na cintura deixa o cabelo lá para frente seu pé direito você tem que virar um pouquinho para fora não deixa o seu joelho fazer isso aqui um três quatro cinco inspira volta traz o cabelo para trás levanta a ponta do pé se quiser caminha com o calcão para frente exala testa lá no joelho um dois três quatro cinco inspira volta puxa o pé de volta a vela para trás a gente pulou o um virou a ponta do pé atrás subiu o outro empurra o chão para levantar para cima para botar o palinho embaixo do joelho bota o pé do chão pé esquerdo lá na frente mão direita bem para frente mão esquerda na cintura deixa o cabelo lá na frente um dois três quatro cinco inspira traz o cabelo para trás sua perna esquerda vai esticar se quiser deixa o calcão para espregar expira exala um dois três quatro cinco inspira volta puxa o quadril puxa o pé senta lá nos calcanhares um dois três e inspira sobe as mãos sobre os joelhos virou a pontinha dos pés de trás lado muco solta a cabeça um dois três vai caminhar com as mãos em direção dos pés vai dobrando o joelho dá o joelho solta o corpo sobre a coxa solta e vai subindo olhando para o chão inspira depois depois de ficar em pé se olha para cima levanta o braço exala mão no lugar ali bota a mão na cintura aqui ó vai crescer sua coluna tenta levar o topo na cabeça lá para o teto encaixou o copo para dentro leva os mãos para trás cabeça lá para trás um pouco um se comandar o lombar volta dois três voltou levantou o braço e tira o copo no chão e fica na ponta dos pés um dois paio no chão três quatro cinco desceu agora aqui ó junto os pés junto os joelhos bota a mão na cintura vai trazer o copo na direita aqui no tornozelo esquerdo a ponta do pé pode ficar no chão agora se você é craque no equilíbrio se não é também tem nenhuma diferença fica com a ponta do pé no chão o importante é não cair o craque aqui não cai pé na batalha da perna nunca no joelho porque o joelho não aguenta esse esforço lateral puxa com o pé com a mão na coxa começa a cair e volta lá para baixo mão para cima na cintura ou um pouco mais difícil mão frente ao coração mais difícil ainda mão lá em cima da cabeça postura da árvore três quatro cinco desceu bota o pé do avô que a mão bate no quadril ouça para trás e inspira exala e observa bota a mão na cintura traz o pé esquerdo aqui ó com todos os seus direitos ou na batata da perna colar na coxa pode ficar com a mão na cintura juntar a bola no seu coração agora vamos lá para cima um dois três quatro cinco desceu bota o pé do avô outro mão do lado do quadril e relaxa separa um pouco os pés levanta os braços inspira quando você soltar o corpo dobra o joelho exala solta o corpo grita exala inspira sobe enrola leva a mão lá para cima enche com a mão de ar exala ra inspira sobe mais uma vez enche com a mão de ar exala ra e balança o braço corpo subindo subindo pé do lado do outro mão do lado do quadril expira exala exala observa e abre os olhos volta lá para trás do tapete inspira a mão exala desce dobra o joelho solta o corpo inspira caminha lá para frente cruza as pernas aqui ó entalado solta esticando as pernas senta nos isquios puxando perezinha embaixo do quadril e inspira mais o braço exala desce a mão lá na perna no tornozelo no pé conseguiu pegar o pé? ótimo não conseguiu não tem problema quem não consegue ó inspira e cresce para cima fica aqui ó coluna mais reta possível já vai se enxergar a coxa agora se você consegue pegar o pé e não dói é só rolar solta o corpo sobre a perna um solta os ombros dois recolha a barriga a cadeia três quatro cinco inspira volta vai deitar com os pés separados mais pausa a mão no chão inspira exala dentro do quadril um dois três quatro cinco desceu o quadril junta os pés junto os joelhos inspira exala dentro do quadril levanta o pé os joelhos um dois três quatro cinco desceu levanta o pé esquerdo força na ponta do pé direito contra o chão um dois três quatro cinco desceu desce o quadril braço os joelhos um dois três e bota os pés no chão ó levanta a perna aqui ó segura só no joelho direito em relação ao dedo atrás do joelho direito inspira leva os falcães lá pra cima contra o pé direto da cabeça exala desce a perna esquerda e tenta levar a testa lá no joelho um dois três quatro cinco inspira desce a cabeça e o ombro levanta a perna soltou o dedo direito relaxa o dedo atrás do dedo esquerdo inspira nos falcães exala desce a perna em direção ao chão levanta a perna um dois três quatro cinco inspira volta dobra o joelho abraço e joelhos um dois três três e bota os pés no chão pau na mão no chão agora vai de novo força na mão dos pés um dois três três quatro três quatro cinco desceu juntou os pés junto os joelhos pau na mão no chão inspira exala deixa o joelho esquerdo para o lado para o lado esquerdo para o lado direito um dois três quatro cinco 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 inspira volta abraço os joelhos aqui balança os joelhos para a direita para a esquerda direita esquerda vai girar os joelhos para um lado para o outro e aí a gente vai levantar as pernas aqui vai levantar o quadril bota a mão atrás do quadril se você não quiser só fica com a perna aqui ó levantado segurando o joelho um dois três quatro cinco bem curtinho desceu abraço o joelho de novo um vai descer os pés no chão bota a palma na mão no chão levanta o quadril de novo um dois três quatro cinco desceu o quadril juntou os joelhos juntou os pés palma na mão no chão exala deixa o joelho esquerdo para o lado direito olha para o lado esquerdo um dois três três quatro cinco inspira volta exala deixa o joelho esquerdo para o lado esquerdo ou para o lado direito um dois três quatro cinco cinco expira volta estica as pernas solta os braços vira a palma na mão para cima ou de lado descer os braços comprise em direção ao chão solta o corpo queixo leve mesmo pescoço inspira pelo nariz exala pela boca Mais uma vez, inspira Exala E a última vez, inspirou Exalou Começa a relaxar Todo o corpo Compartilhe os dedos e os pés Relaxa na parte da perna A coxa O quadril A abdômen Lembra daquela distorceção calpa Solta os dedos e as mãos Relaxa as mãos, braços Ombros Solta a cabeça, relaxa o pescoço Relaxa o músculo da face Pressão pela testa Olhos Nariz Boca Solta o maxilar Sente o corpo pesar Solta o corpo Um Solta o corpo Vamos lá. Vai mexendo, beijando os pés, beijando as mãos, despertando o corpo, se quiser se expediça, se contorce, depois abraça os joelhos. Deita sobre o lado direito. Leva a pala na mão esquerda, dá a mão esquerda no chão. Empurra o chão e vai levantando a cabeça e o ombro para sentar em uma posição confortável, pode ser pernas cruzadas, o joelhado, como você quiser. Ou em cima da almofada, no bloco, qualquer coisa, tanto que você esteja confortável. Fecha os olhos. Aquela inspiração mais suave, sutil. E você vai dar um suspiro bem profundo, crescendo a coluna, pescoço, ombros levemente para trás, enchendo bem com a mão de ar. Exala devagar, relaxando os ombros, os braços, as mãos, as pernas, o quadril, mantendo a posição. Relaxa o rosto, relaxa o rosto, com um olhar na testa, entre sembrancelhas. E ouve mais uma vez, tudo o que acontece só volta. E para encerrar, junta a palma no irmão, frente ao coração. Cantar o mantra um, mata da paz, inspirou, om, chante, 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 hari om. Namaste, obrigado pela presença. Bom dia. Obrigado. Quarta-feira tomo de volta. Terça-feira. E vou lançar. Obrigado. Vou lançar um vídeo, tá? Fique ligado no Enikori-yoga. Tá bom? Vou encerrar aqui Depois que vocês quiserem Podem acompanhar Fazer de novo lá no Youtube da Academia Up Tá bom? Tem vários vídeos lá Bom dia Bom final de semana